Essa música aqui já dá pra ver que é sucesso no meu bairro O nome da música é 5 da manhã Vai! M3 Festa do Matanzico Vai! 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 Qual o barco desse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer Venha! Quando eu tô me apegando Aí vou Eita! Cê sabe bem É você, meu santo E eu santo alguém Esquenta, esquenta E aí? Festa do Matanzico E eu aqui nessa cama fazendo merda No doze! Eu canto quem pensa Por que não pensa Tocando quem pensa Por que não pensa Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem pensa Por que não pensa Tocando quem pensa Por que não pensa Tocando quem pensa Joguinho E eu aqui nessa cama fazendo merda No 12 Trocando quem presta, porque não presta No 12 Trocando quem presta, porque não presta Trocando quem presta, porque não presta Esquenta, esquenta Esquenta, esquenta Senestra do Natanzigo Ao vivo na Mariana, meu filho De Baiba Quarto, meu patrão Ai, delícia M10, manda mais uma, meu filho E é mais ou menos assim, olha Primeiro você dá uma esquenta Joga a viradinha, vem Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Laçam um beijo santo E dizendo esqueça, ela não vai voltar Ao vivo no bar Lágrimas rolando Do jeito Esquenta Fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E tá aí Tô paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Aí As portas se fechando Laçam um beijo santo E dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu choro Eu choro Choro com a saudade Pouco de amor por ela Esses dois eu boto no bolso Vem, chama É o filho de Fioto Fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E tá aí Tô paixão desenganada É como flecha que atravessa Hoje eu vou botar até minhas roupas Cigarro queimando Lágrimas rolando Na verdade o bar As portas se fechando Laçam um beijo santo E dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na verdade o bar As portas se fechando Laçam um beijo santo E dizendo esqueça Essa lá não vai baixinho Eu choro Eu choro Choro com a saudade M10 M10 O povo gosta disso É do natural É do ao vivo Esquerda meu patrão Uma minha e uma sua Toma porra Essa canção aqui já passa de 4 milhões e meios de realizações Aqui ao vivo O parceiro Gabel É nóis meu irmão Chega pra loja Para tomar cana A música é assim ó Algo pega esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo 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 você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo eu amo você 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 Eu amo eu eu amo você 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 eu amo euzę eu amo eu nerora eu tengo solito e nem tô falando de colchão E casou na rua em qualquer lugar Aqui é o ritmo Isso é a glória do Mariano, ele tá baiano Sei, e falei que era forte E que não ia se disse 11 lá com você Bora me ligar Mas sempre eu leio seus sonhos Feliz com ela É um motivo mais pra eu prever Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de O nome dele é Belica E agora Espera ela errar Belica em casa ou em qualquer lugar Isso aqui é a Marianga, meu filho A nossa história chegou ao fim Não lembro mais se era bom Eu só sinto amor Amor, amor O que me fez, o que falou O amor fingiu, me enganou As dúvidas me provocou Quando o mentiu Falou de mim A nossa história Chegou ao fim Eu só sinto amor Mas se é passado Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu não quero mais ouvir Sua voz O teu sorriso O teu sorriso Se desferde Nós Já me acostumei Pela última vez Adeus 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 O que fingiu, o que falou O amor fingiu Me enganou Me enganou As dúvidas Me provocou Quando o mentiu Falou de mim A nossa história Chegou ao fim Eu só sinto amor Andou 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 Mas se é passado Em vida é isso Mas se é passado Já ficou pra trás Eu não quero mais Eu não quero mais ouvir Tua voz O teu sorriso Se desferde Nós Já me acostumei Pela última vez Adeus M10 M10 Eu sou um dos maiores defensores das mulheres E mulher você tem que bater com a flor Escuta essa letra aí Simbora Era uma moça Era uma moça Uma moça muito especial E namorava o cara E não me parecia ser especial Ele demonstrava Ser um cara diferente Mesmo com toda gentileza Não conquistou Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara Com o tempo A sua máscara quebrou E agora Ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída Se ela for embora Se ela for embora Ele vai acabar Com a minha vida Ah Quanta dor sinto do meu peito Devia ter feito o direito Oh meu Deus Me tirantei sofrimento Por que viver assim Eu não aguento Só quero ser feliz Se ele E passa Uma chora Vai tomar cachaça Meu time Ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela Ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, como sempre, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, eu tô sem saída Se ela for embora, ele vai acabar com a minha vida Ah, oh meu Deus me tira desse sentimento Devia ter feito o direito Ah, oh meu Deus me tira desse sofrimento Por que viver se eu não aguento? Não quero ser feliz